Eu andava triste, não sabia porquê De tanto vagar esqueci que o Cristo era o meu ideal O amor existe, eu já posso dizer O amor existe, eu já posso dizer Vem, vamos amar que o amor é melhor e mais forte que o mal Hoje sou feliz, pois eu descobri que só chego a Deus pelo meu irmão Vamos todos juntos cantar bem alto o amor a Cristo nesta canção Viva Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor Viva Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor Vem, vamos cantar a alegria de ter encontrado o amor Vem, vamos cantar a alegria de ter encontrado o amor Viva Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor Viva Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor Vem, vamos cantar a alegria de ter encontrado o amor Vem, vamos cantar a alegria de ter encontrado o amor Vem, vamos cantar a alegria de ter encontrado o amor Vem, vamos cantar o amor Vem, vamos cantar o amor Meu irmão em Jesus Cristo Vem, vamos cantar a alegria de ter encontrado o amor Vem, vamos cantar 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 o amor Eu sigo o rumo certo Pra cada vez mais perto Do Criador ficar Deus, meu único abrigo Meu Salvador, meu amigo Por todos nós de mãos dadas Mil glórias que sejam dadas Deus, meu único abrigo Meu Salvador, meu amigo Deus, meu único abrigo Meu Salvador, meu amigo Por todos nós de mãos dadas Mil glórias que sejam dadas Deus, meu único abrigo Meu Salvador, meu amigo Muito prazer, Jesus Cristo Estão falando tanto de você por aí Que hoje eu resolvi vir aqui Levar um papo legal com você Eu andei meio desbaratinado por aí Curtindo uma fossa que não foi mole Você entende? Eu sei que você entende Sabe, eu estava naquela de procurar amor por aí Aliás, o barato de sempre foi esse, né Cristo? Mas não deu certo, viu? Só dei bobeira No fundo, eu acho que nós dois Somos muito parecidos Cada vez que procurei ajuda Me deram outra coisa É que nem você Quando pediu água na cruz Você se lembra? Deram féu Hoje em dia a gente pede amor E eles passam maconha Bem, no caminho pra cá Eu colhi essa flor pra você A turma fez gozação E me chamou de cafona Mas eu não tô nem aí Só que eu demorei tanto no caminho Que ela acabou murchando É que nem minha vida, Cristo Eu tinha tanto pra oferecer E foi tudo, tudo murchando Olha aqui Vamos fazer uma coisa Não vou dar essa flor, não Eu achei que estou entrando na tua Ao invés da flor Serve minha amizade Eu sei que você vai aceitar Eu sei Sei que esta flor Já morçou Mas Eu aqui estou Sei que você vai aceitar Eu sei que você vai aceitar Eu sei que hoje eu sou Mas é amor e paz Vou levar Por onde eu passar Eu sei que você vai aceitar Eu já não vivo, é Jesus Cristo Que está vivendo em mim Eu já não vivo, é Jesus Cristo Que está vivendo em mim Sonho um mundo sem fronteiras Sonho, amor e sem barreiras Quero ao invés de espadas Ver um crucifixo em cada mão Sonho um mundo colorido Sem maconha ou comprimido Quero ao invés de bombas Explodir amor em cada coração Eu já não vivo, é Jesus Cristo Que está vivendo em mim Eu já não vivo, é Jesus Cristo Que está vivendo em mim Sonho um mundo sem fronteiras Sonho, amor e sem barreiras Quero ao invés de espadas Ver um crucifixo em cada mão Sonho um mundo colorido Sem maconha ou comprimido Quero ao invés de bombas Explodir amor em cada coração Lá, 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 Obrigado.